Música Se eu brincar que um texto pra mim ele é bom quando ele faz o público pensar 5 minutos até o estacionamento. Se a gente consegue um texto que faça essa modificação, porque no momento o que você vê, o cara foi lá, ele aplaça, vamos jantar onde? Vamos na pista, enquanto tá aplaudindo, né? Eu quero que ele ainda tenha alguma coisa pra mexer dentro dele, eu quero provocar essa modificação. Uma boa estrutura dramática é aquela em que os personagens se desenvolvem e se modificam do começo até o fim. E eu gosto de imaginar que o público passa por essa modificação também. Isso eu acho que é o que mais entusiasma a gente, né? Fazer uma boa discussão, uma boa reflexão, um bom texto e que seja divertido também. Em qualquer área, né? Eu acho que tem que ser divertido, eu acho que tem que ser um entretenimento. A gente não pode esquecer que a gente faz parte disso. É muito legal essa coisa do nome Tribus, né? Não tem nada mais tribal do que uma família, porque ela tem linguagem própria, maneira de se relacionar, que é único, exclusivo dessa família. Às vezes alguém de fora não consegue entender. Então não tem nada mais tribal do que isso. Então de repente a gente constrói junto com a plateia, a plateia percebe julgando a princípio e depois entende por que a família... Exato. Vai parte da nossa natureza desde sempre. É o playground, é a essência do clube. É o Daniel, eu sou teu bullying na escola. Mãe, eu sei que você está louca para achar o assunto, mas não... Mas, irmão, não, 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 conversa com isso. É o nosso primeiro dia de venda, que foi um domingo, era um domingo dia, sei lá, 15, acho que setembro. Já tinha 300 vendidos. Então já foi um bom termômetro, a gente falou, nossa, é o nosso primeiro dia. Já teve um boca a boca, sim. Nesse primeiro mês a gente realmente já sentiu que a gente poderia, que a gente estava no caminho certo, mas pra gente é sempre um tiro no escuro, né? Porque a gente estava no processo de ensaio, a gente estava muito sem saber. Mas agora, por exemplo, nós temos um outro problema, porque as companhias estão acostumadas agora a ficar pouco tempo em cartaz. É verdade. Então as peças que ultrapassam o período de dois meses somem, porque o cara já acho que acabou. Já nem lembra a vez. Tem um monte de gente que me vê na rua e fala, ô, Fábio, queria tanto ter visto a tua peça, mas tá em cartaz ainda? A gente não anuncia, estamos há oito meses em cartaz, então é outra dificuldade nossa. Esse é um outro problema do patrocínio, né? Porque o patrocínio, de uma certa forma, ele elevou os custos de manutenção do espetáculo a um nível absurdo. Então o que acontece? O espetáculo, mesmo lotando, ele, como o produtor não tem condições de pagar aquele cachê exigido pelos profissionais, ele dá bilheteria, ele dá porcentagem da bilheteria. Então 95% da bilheteria já está empenhada. Mesmo que ele esteja lotando com 5% da bilheteria, ele não mantém o espetáculo em cartaz. Então ele pega parte do patrocínio para pagar a manutenção. Isso daí dá para pagar um mês, um mês e meio, dois, e aí depois ele tem que sair fora. Ou ele tem um novo patrocínio, ou ele sai porque ele não consegue. Então você vê espetáculos lotando, fazendo sucesso, mas dois meses depois eles já estão saindo. Quando a gente começou a fazer, isso é uma coisa que a gente fazia normalmente, eu te lembro. Eu sempre fiz isso mesmo. Juntava as pessoas e fazia o projeto lá. Mas agora é difícil você encontrar profissionais, particularmente a área da produção, que entendam isso. Como assim? Mas não posso fazer um acordo com um banco? Ou não posso, um restaurante não pode? Não, não tem nada. Você pega os nossos cartazes, não tem nada, nada. Nós não fizemos nenhum, o que nós fizemos foram parcerias no sentido das pessoas que entenderam o projeto e que resolveram participar do projeto sem retorno. Nós não tínhamos verbo. Eu e o Bruno colocamos um dinheiro inicial que precisava para a gente não ficar colhendo de cada um. A gente falou, a gente põe e depois a gente tira e aí depois a gente distribui. E no primeiro mês a gente já se pagou. Já no primeiro mês? Já no primeiro mês. E também a gente reduziu bastante os custos, né? A conta de a gente conseguir. Exatamente. Aí a situação fica mais fácil de fechar, né? Sem perder qualidade, fazer um espetáculo com o custo de manutenção mais baixo. Então, como o custo estava baixo e indo bem, logo de cara, no primeiro final de semana, então a gente se pagou rápido. Então foi o melhor dos mundos, assim. Porque daí a gente conseguiu provar a intenção logo de cara e ainda satisfazendo todo mundo, né? A gente sabe muito convite. E você gosta desses eventos de surdos? Como é a comunidade? A comunidade? A comunidade do surdos. A comunidade do surdos.